Através do meu louvor O Senhor vai te curar Assim Ele prometeu, se cumprirá Através do meu louvor O milagre vai acontecer Deus prometeu a mim Que ia fazer assim Eu creio, recebe a cura Eu profetizo em nome de Jesus Será liberto desse mal E não importa qual seja o problema Recebe a cura Deus tá tocando com o poder Chegou o dia de Tua vitória Receber O cego vai ver O mundo falar O surdo ouvir Paralítico andar Conque as barreiras e creia Deus vai te curar Onde Ele passa Milagre acontece A melhor pena Tudo lhe obedece Creia no milagre Venha no milagre Venha no milagre De Deus Essa vira pura Deus tá tocando com o poder Chegou o dia de Tua vitória Receber O cego vai ver O mundo falar O surdo ouvir Paralítico andar Rompe as barreiras e creia Deus vai te curar Onde Ele passa Onde Ele passa milagre acontece Quando Ele ordena Tudo lhe obedece Creia no milagre Creia no milagre Creia no milagre De Deus Creia no milagre Creia no milagre Creia no milagre De Deus No milagre Onde Ele passa Onde Ele passa Onde Ele passa Ouvir um grito de socorro pela madrugada Tenho certeza que é a sua voz Dentro do seu quarto você estava E falava, meu Deus, o que será de mim? Eu não vejo uma saída Pra inverter a situação Perder o sentido da minha vida Já não tem mais solução É nesta hora que Jesus chega E muda o quadro da tua história Pra te fazer um vencedor Não importa o sofrimento Você diz, meu Deus, eu não aguento Isto logo vai passar Vai passar Sou Deus que nunca falha Para mim não tem muralhas Agora vou te ajudar Quando eu decido Não há nada nesse mundo que impede A minha decisão Eu entrei uma fornalha Nem o fogo me atrapalha E te abençoar Eu cheguei aqui agora Tome posse da vitória Agora vou te ajudar Perdeu o sentido da sua vida Já não tem mais solução É nesta hora que Jesus chega E muda o quadro da tua história Pra te fazer um vencedor Não importa o sofrimento Você diz, meu Deus, eu não aguento Isto logo vai passar Isto logo vai passar Vai missionário, as almas estão te esperando Vai em busca dos feridos Que estão clamando Vai em busca dos feridos Que estão clamando Não olhe para o sacrifício Não olhe para a aparência Nem mesmo Cristo olhou Olhe para o sacrifício Que na cruz Jesus pagou Não tem preço Não tem preço O valor de uma alma Foi tão caro ali na cruz Não despreze o valor Pago por Jesus Preço de sangue Jesus apagou Viu pecador Mas viu perdoou Não olhe para as barreiras Pois elas servem pra você crescer As pedra das céus Vem pra fazer tegral e subir Servem pra vencer Não olhe para a aparência Nem mesmo Cristo olhou Olhe para o sacrifício Que na cruz Jesus pagou Não tem preço O valor de uma alma Foi tão caro ali na cruz Não despreze o valor Pago por Jesus Não despreze o valor Pago por Jesus Preço de sangue Jesus apagou Viu pecador Viu pecador Mas viu perdoou Não olhe para as barreiras, pois elas servem pra você crescer As pedradas servem pra fazer degrau subir, servem pra vencer As pedradas servem pra fazer degrau subir, servem pra vencer É, tu tens pensado que o Senhor te abandonou Não cabisbaixo você anda se sentindo desprezado É, palavras já não tem, só restam lágrimas Mas de repente você ouve uma voz que diz não desista Falta tão pouco pra chegar, se não tem forças mais pra andar Não se preocupe, vivirei te carregando Mesmo em silêncio estou trabalhando E de você eu sempre estive perto Chegou a hora de você sair desse deserto Deus vai fazer acontecer Quando menos se espera ele chegar Operando Deus, o que impedirá? Pode até o inferno inteiro se levantar Mas se levantar é pra cair Quem pode impedir Deus no operar Quem ousa tocar um certo seu Problema então vai encontrar Mexeu com você, mexeu com Deus Menina dos olhos ele é Nada e ninguém pode abalar A tua fé Falta tão pouco pra chegar Se não tem forças mais pra andar Não se preocupe, vivirei te carregando Mesmo em silêncio estou trabalhando E de você eu sempre estive perto Chegou a hora de você sair desse deserto Deus vai fazer acontecer Quando menos se espera ele chegar Operando Deus, o que impedirá? Pode até o inferno inteiro levantar Mas se levantar é pra cair Quem pode impedir Deus no operar Quem ousa tocar um certo seu Problema então vai encontrar Mexeu com você, mexeu com Deus Menina dos olhos ele é Nada e ninguém pode abalar A tua fé Mas se levantar é pra cair Mas se levantar é pra cair Quem pode impedir Deus no operar Quem ousa tocar um certo seu Problema então vai encontrar Mexeu com você, mexeu com Deus Menina dos olhos ele é Nada e ninguém pode abalar A tua fé Nada e ninguém pode abalar A tua fé 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 Não prevalecerá aquele que tentar Perseguir o humilhado amado do Senhor Se insistir tocar, vai ter com Jeová Ele vai agir e não vai permitir ninguém te tocar Se preciso for, Deus ordena um exército pra te ajudar E fazer você triunfar Não se abalem se surgirem em sua frente inimigos valentes pra te devorar Deus é fiel e fará você triunfar É triunfando que todos vão ver Saberão que Deus é com você Pra te honrar, você vai triunfar Sobre o problema, sobre as lutas e as dificuldades Você já recebeu autoridade A ordem pra você é triunfar E pra cantar comigo, quero convidar o meu amigo cantor Cláudio Galileu Vamos juntos cantor, abre a Samuel Se preciso for, Deus ordena um exército pra te ajudar E fazer você triunfar Não se abalem se surgirem em sua frente inimigos valentes pra te devorar Deus é fiel e fará você triunfar É triunfando que todos vão ver Saberão que Deus é com vocês Pra te honrar Você vai triunfar Você vai triunfar Sobre os problemas, sobre as lutas e as dificuldades Você já recebeu autoridade A ordem pra você É triunfar É triunfando onde você pisa É triunfando onde você toca É triunfando onde você estiver Na dimensão de Deus O crente escolhido tem que triunfar É triunfando onde você pisa É triunfando onde você toca É triunfando onde você estiver Na dimensão de Deus É triunfando onde você está E todos vão ver Saberão que Deus é com vocês Pra te honrar Você vai triunfar Sobre os problemas, sobre as lutas e as dificuldades Você já recebeu autoridade A ordem pra você É triunfar É triunfar É triunfar É triunfar É triunfar Quem são elas que bem cedo se levantam Pegam a Bíblia e vão pra lidar Quem são elas que de joelhos no chão São exemplo de união E não tem causa perdida Quem são elas que de joelhos no chão Quem são elas que auxiliam o pastor E na obra do Senhor Seguem avante sem temer Quando clamam de repente o céu se abre E o inferno logo sabe Que são ungidas pra vencer São elas As colunas da igreja Que não perdem uma luta Seguem firme na disputa E não fraquejam na peleja São elas As forças da congregação A mão e o mal vai embora Deus do céu manda a vitória Sob o circo de oração Quem são elas que humildade tem de sobra E o time da antiga obra Ninguém pode discutir Quem são elas que odeiam a falsidade E se houver enfermidade Elas expulsam e faz sair Quem são elas que de branco vão surgindo Suas orações subindo E da igreja eu sustento E na seara elas não ficam paradas Engraçáveis trabalhando Engraçáveis trabalhando Engrajeando seus talentos São elas São elas As colunas da igreja Que não perdem uma luta Seguem firme na disputa E não fraquejam na peleja São elas São elas São elas São elas São elas Santo sangue Sangue São elas Sangue, sangue, santo sangue, sangue de Jesus Eu andava perdido à procura da verdade Dos caminhos que trilhei, encontrei só falsidade Mas um dia em minha vida, Deus fez brilhar uma luz Foi então que fui lavado pelo sangue de Jesus Oh, sangue, sangue, santo sangue, sangue carmesê Oh, sangue, sangue, santo sangue, sangue de Jesus Pelo vale e sombra da morte eu trilhei Procurei pela paz, mas por lá não encontrei Estava prestes a morrer, eu achei que era o fim Mas Jesus te doi, lavou-me com seu sangue carmesim Oh, sangue, sangue, santo sangue, sangue carmesim Oh, sangue, sangue, santo sangue, sangue de Jesus Oh, sangue, sangue, sangue de Jesus Oh, sangue, sangue carmesim Oh, sangue, sangue, sangue de Jesus Oh, sangue, sangue carmesim Oh, sangue carmesim Oh, sangue, sangue carmesim Jesus vem Jesus vem Revestido de glória pra todo o universo Sua vida é concreta de suízo ao certo Ele vem Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Ele vem Pra levar a igreja que tanto esperou Incluído na lista de Deus eu estou De fora dessa não fique, com ele eu vou Sua vinda é real É algo sobrenatural E vai mexer com toda a terra Será o princípio das dores Haverá vários tremores Destruições e muitas guerras Mas Jesus vem com soberania Buscar a noiva tão querida E ninguém vai impedir O de descer aqui Seu rosto brilha mais do que o sol Pra clarear a estrada não usar farol Nada o detém Quem manda aqui é ele Nada se igual a força do braço dele E quem se atrever mexer contigo Dê-se ao que Deus irá dizer Não tem terremoto Não tem tsunami Não existe nada pra lhe impedir De tudo isso ele passa por cima Jesus vem aí Sua vinda é real É algo sobrenatural E vai mexer com toda a terra Será o princípio das dores Haverá vários tremores Destruições e muitas guerras Mas Jesus vem com soberania Buscar a noiva Buscar a noiva tão querida E ninguém vai impedir O de descer aqui Seu rosto brilha mais do que o sol Pra clarear a estrada não usar farol Nada o detém Quem manda aqui é ele Nada se igual a força do braço dele E quem se atrever mexer contigo Deixa que Deus irá dizer Não tem terremoto Não tem tsunami Não existe nada pra lhe impedir De tudo isso ele passa por cima Jesus vem aí Ele vem Revestido de glória pra todo o universo Sua vida é concreta Isso estou certo Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Pra levar a igreja que tanto esperou Incluído na lista de Deus Eu estou E fora dessa não fico Com ele eu vou Com ele eu vou Vai passar Como passa o dia pra chegar a noite Essa angústia creio eu Deus vai mandar pra longe Deserto é temporário e não dura pra sempre Vai passar A dor que te fere abre o coração no peito Grita e chora por resposta e Deus está dizendo Aguenta só mais um pouquinho É uma questão de tempo Eu vou entrar na sua história Vou desfazer os embaraços Eu vou cessar o vento forte Que a você tem balançado Pois pra honrar um cego meu Eu detenho o sol e lua Fica tranquilo essa batalha é minha Ela não é sua Vai passar Uma chuva de vitória pela sua vida Deus vai restituir essa causa perdida Eu vim aqui apenas para te falar Que vai passar Vai passar Essa tempestade ainda se torna em bonança Deus não vai deixar morrer a sua esperança Olha eu aqui de novo Vim profetizar Que vai passar Vai passar Deus já te prometeu E a vitória é certa Na você Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar É fiel e não erra Tem matéria de vencer Eu vou entrar na sua história Vou desfazer os embaraços Eu vou cessar o vento forte Que a você tem balançado Que a você tem balançado Pois pra honrar um cego meu Eu detenho o sol e lua Fica tranquilo essa batalha é minha Ela não é sua Vai passar Vai passar Vai passar Uma chuva de vitória pela sua vida Deus vai restituir essa causa perdida Eu vim aqui apenas Para te falar Que vai passar Vai passar Essa tempestade ainda se torna em bonança Deus não vai deixar morrer a sua esperança Olha eu aqui de novo Vim profetizar Que vai passar Vai passar Deus já te prometeu E a vitória é certa Pra você Vai passar Pois quem te fez promessa É fiel e não erra Tem matéria de vencer Em matéria de vencer A bênção que eu vim buscar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar A bênção que eu vim buscar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar A bênção que eu vim buscar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar A bênção que eu vim buscar Eu vou levar Eu vou levar Hoje eu saí de casa todo decidido Trão grande foi a luta para que chegar Tentaram me parar no meio do caminho Fizeram de tudo para atrapalhar O inimigo entrou na frente e eu passei por cima Amou até um laço pra me derrubar Mas eu olhei pro alto e disse Deus me ajude E ele me deu força para que chegar Abenção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Abenção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Abenção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Abenção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Pra receber a bênção não é brincadeira Tem que pagar o preço para alcançar Essa é a palavra de Deus verdadeira É recado do céu, vindo de Jeová E você que está me ouvindo, aproveite agora Entra no mistério, vamos adorar Abra sua boca e vai dando glória Que a sua bênção você vai levar A bênção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar A bênção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Mas a bênção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Mas a bênção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Pra receber a benção não é brincadeira Tem que pagar o preço para alcançar Essa é a palavra de Deus verdadeira É recado do céu vindo de Jeová E você que está me ouvindo aproveite agora Entra no mistério, vamos adorar Abra sua boca e vai dando glória Que a sua benção você vai levar A benção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar A benção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Mas a benção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Mas a benção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Mas a benção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Mas a benção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar